Música Criar Como que você dá role de heinpoca? É Que da hora Que que eu posso colocar aqui Ele vai fazer uma filmagem também? Ele vai, é Tudo junto aqui Chate Eu vou botar aqui vocês Ai Chate, estamos sombendo Fala pra piloto ali Olha aqui, ó. É muito alto, né? Você vai escutar do Rio de Janeiro pra fora. Então, fica. Tem tudo também. E você só vai escutar. Subiu o chate. Subiu de pé. Aí, ó. Olha o jacaré. Olha o jacaré aí, ó. Olha o jacaré aí. Tome jacaré pra lá por um motivo. Olha aí. Errou aqui. Olha aí. Errou aqui. O Rio de Janeiro continua. O Rio de Janeiro continua. A vista de cima. E aí... Eu vou observar o negócio... Eu vou observar o negócio. Ah,queira. Praia Cia, na pista. Olha, a gente está indo para esse clima, a gente está indo. Olha, olha. Olha, olha. 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 Ah, não. Não, não. É amarelo, viu? Não, a gente vai por amarelo aqui. O que vem do mesmo? Não, não. Ah, ah, ah. Oh, ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Um dedo mesmo. Para ficar assim, tá. Lembrando, eu te filmando primeiro aqui a 4800, 4800, dá um tempo prático de um comando Aí dá uma olhada no chico, vê se ela tá em meia, se ela tá precisando de andar Tá gravando um sol também, o sol, né? Ele funciona no lugar maneiro 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 2.300 de 8.000 E o bom é que ele não precisa nem ir muito rápido, 40 nós só subindo Por celular, está gravando Não parece que está ruim aqui, ó mãe Não parece que está ruim Vamos para a direita Não, você para o maior Vai, vai, vai Vamos lá 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 Vamos lá